Amanhã é o último dia para diretores de escolas indicarem os professores que vão participar de cursos de extensão. São quase 90 mil vagas em todo o país. A plataforma Freire oferece cursos de extensão e aperfeiçoamento para professores de escolas públicas da educação básica. Os cursos são gratuitos e não aumentam a carga horária dos professores, porque as aulas são no horário de trabalho. A formação é oferecida por universidades públicas e institutos federais de educação. Em todo o país são mais de 87 mil vagas. Esta é a segunda edição da plataforma Freire e neste ano os diretores das escolas precisam indicar os professores para participar dos cursos. A gente incluiu um elemento que é a necessidade do diretor da escola se cadastrar e através do diretor da escola ser realizadas as indicações dos professores que vão fazer os cursos de formação continuada. Dessa maneira a gente está induzindo uma organização de uma política pública de formação que valorize uma política da rede e sobretudo o projeto político pedagógico da escola. Até agora 65% das vagas da plataforma Freire foram indicadas e 34% tiveram inscrição confirmada pelos professores. O MEC explica que vai ser levado em conta o fato de alguns cursos terem sido mais procurados que outros. Informação que vai ajudar no planejamento de novas vagas da plataforma Freire. A plataforma vai servir para a gente ter uma análise também de se isso correspondeu a demanda que os municípios e as escolas têm dos cursos. Isso vai servir inclusive como instrumento de planejamento. Os diretores das escolas têm até amanhã à meia-noite para fazer a indicação dos professores para participarem dos cursos de extensão ou aperfeiçoamento. O professor tem até domingo dia 12 para confirmar a inscrição. Tudo deve ser feito pela internet no site do Ministério da Educação.